Salve galera, então hoje meu nome é Felipe e eu junto com os convidados especiais vai ser a parte 2 de tipo de jogadores de futebol então temos aí nosso convidado ilustre Bernardo Ventura ele vai me ajudar aqui, ele é meu primo caso vocês não conhecem daí também tem minha irmã Maria Eduarda que ela vai filmar ela vai filmar e é isso, espero que vocês gostem, então bora pro vídeo Boa, boa, boa Ai, esse banho de jogador bom, só eu que sei jogar nesse time, velho não sei como técnico, ninguém contrata um jogador bom, só eu que tenho nesse time E aí professor, vou começar a titular? Hoje vai, vai lá, é seu jogo, bora, bora, bora E aí meu jogador, e aí meu jogador, tá parecendo perneta, vem, 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 bora, bora trocar, vem, crescer, vem, crescer Pelo amor de Deus, é esse técnico toda vez que me tirar pra colocar um perna de pau desses, sou muito melhor que esses caras E aí meu Deus, que brecheado ruim, meu Deus, meu deus, mas são brecheado ruim Tem essas luvas e genérico, não vai ter que ser só luvas e genérico agora Mano, sem gripe, sem nada, vou ter que jogar Mano, que grama é essa, cara? Nem grama tem, mano Isso aqui que é base, meu deus Meu deus, bola murcha, mano Ai meu deus, mano, tomei gol ainda Essa grama dura, bola murcha, luva merda Quer saber? Vou fazer mais de nada também, mano Se a varja aí chata, mano, quer saber? Nunca mais joga nessa varja, mano Caraca, mano Aí a caneleira também, genérico Vamos, time, vamos, time Eu posso começar como titular, sou muito bom Já tô no pico, tô sentindo como fazer Você não vai começar de titular, mas você entra no segundo tempo, beleza? Boa, 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 time, dois, dois, dois Posso entrar? Já começou o jogo Eu sou banco já Não, mano, mas não é o segundo tempo Eu já falei, é só o segundo tempo Tá, vai, 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 vai Mano, o que é isso, Jujão? Falta, mano, falta Ele se machucou, ele se machucou Não, a gente sabe jogar, mano Ele tá com gíria Ele tá sem perna Quem sem perna? Mas eu consigo jogar ainda, rapaz, ó Consegui fazer o chefe Ninguém me pega, ó Bora, dois, dois, dois Por favor, por favor, o cara tá sem perna Olha como é que o cara tá Olha o estado do cara O cara não consegue Mas você tá dentro, filho Sai do meu tio Depois pra ficar me parando Eu vou te tacar Vai, bote, me Bora, bora, bora Pô, coloca dois ali, dois ali, mano Meu Deus, você acha que isso é quem? É o Ué Eu tô ajudando o seu pecado É o time, mano Bora, 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 bora Bora, time, segue o esquema Segue o esquema Faz o gol, você tá livre, cara Fica aqui, velho Meu Deus, você acha que isso é pecado Ó, ali, ó, ali Faz a jogada que a gente trabalhou Sua chuta de cobertura Pelo amor de Deus Oi, e aí Então foi esse o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado vocês aí Que podem colaborar no vídeo E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você esqueceu de deixar o like Já vai deixando o like Se inscrever no canal E compartilhar pra todo mundo Pra eu poder fazer mais vídeos legais Como esse Falou! Obrigado vocês Obrigado.